Em nome de Andrade, Produções Alugação, bota mais uma O dono do boteco chegou Há um brilho de faca Onde o amor vier Quem ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar ao tentar revelar O ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não desiste saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Corta feito um diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Venindo não sofrer Mas o peito do pente Espero bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro não me trouxer Um passado de volta Nos cembrantes de mulher Um passado de volta Nos cembrantes de mulher E assim ficou muito bom Havendo aquele edifício moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era um quarto condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois ele é pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me veio um cidadão Vem de desconfiado E tá aí admirado Não tá querendo roubar O domingo está perdido Vou pra casa entristecido Dá vontade de beber Que tal tentar o meu tédio Não posso olhar o prédio Eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço Eu também trabalhei lá Eu quase me arrebento Pus a massa por cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Viu pra mim fudar contente Pai vou me matricular E chega um cidadão Criança de pé no chão A quem não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que que deixei o norte Eu me pus a me dizer Nascei que a castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito de comer Apenas que ela é igreja moço Olha o padre diz amém O jocinho e o badalo Enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá que valeu a pena Tem que é merce Tem novena E o padre me deixa entrar O lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de polícia Não se deixe amedrontar Fui eu quem criei a terra E se riu e fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou a asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar E agora vou tomar mais uma Ouvindo Leviana Eu te amei E entreguei Do jeito que jamais Ninguém se entregou Amor igual ao meu Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Por que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Palavras misturadas com o seu gemido E eu acreditava E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo sinto a tua falta Leviana Gostosa Leviana Leviana Gostosa Eu te amei Me entreguei Me entreguei Me entreguei Um jeito que jamais Ninguém se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Por que você Por que você Por que você Por que você Queria acreditar Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar Queria acreditar que você ainda me ama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo Sinto a tua falta Leviana 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 Nós olhamos de uma vez E sentimos em seguida o que passava Nós falamos de uma vez E saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa de palavras E depois do longo beijo nós amamos E casamos de manhã Era duro trabalhar E difícil levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais E pensava que tranquilizava Acaso foi cristal Repetia nossas vidas separadas E depois de muito tempo de enganos Tudo não deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noite de amor E hoje meu mundo não tem graça Seu resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou Vou andando pelas ruas Misturando as verdades com mentiras Me procuro em cada esquina Por onde passa eu vejo teu sorriso Eu até não bebo mais Só como a tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo Vou tentando começar de novo a vida E hoje meu mundo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noite de amor E hoje meu mundo não tem graça Seu resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor E um dia foi embora Só deixou saudade Agora é quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Eu juro que estranhei Gozar eu não gozei E o mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor E um dia foi embora Só deixou saudade Só deixou saudade Agora é quem eu sou Não teve dó Não teve dó de mim Aquele amor que faz gostoso Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Deandrade's Produções Essa vai pro meu parceiro André Eu sei que tu vai me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção Eu dei a ti Diz meu bem Porque vai partir Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que o outro alguém te faça infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Da mais perder que imaginei E tão sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouve bem És o meu amor Ouve bem És o meu amor Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é flor de laranja E joga apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que não tem um defeito Mas com ele me arrumo Me acerto Me azei Meu problema é um segredo guardado no peito Que chama paixão Meu bispo é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Eu erro maior Eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira Só quero você Meu bispo é você Meu tadinho, meu jogo De cartas marcadas Essa droga de sonho Não vai dar em nada Vi olhando na vida E parei em você Eu não vou lhe dizer que não tem um defeito Mas com ele me arrumo Me acerto Me azei Meu problema é um segredo guardado no peito Que chama paixão Meu bispo é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior Eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira Só quero você Meu bispo é você Meu tadinho, meu jogo De cartas marcadas Essa droga de sonho Não vai dar em nada Vi olhando na vida E parei em você E esse é pra todas as princesas do Brasil Ao te ver pela primeira vez Eu tremei tudo Uma coisa eu tomou conta Do meu coração Com esse olho amigo De menina Me faz nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Que seduz aos meus Que volta de louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Calar sua boca bonita Com o beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha alegria Ternura da minha poesia Quem meus sonhos querem te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Só pra um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Quem seduz aos meus Que volta de louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com o beijo meu Princesa A deusa da minha alegria Ternura da minha poesia Em meus sonhos querem te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Só pra um pouco te ver Princesa Princesa A deusa da minha alegria Ternura 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 da minha alegria Tchau.